Na Bolsa, você está comprando parcelas de companhias, elites do Brasil e na nossa Bolsa nós temos várias companhias do mundo. Pedro Redoce, Pedro Alvaraz, Sousa, Clarabin, são todas número um do que fazem em lucro, em qualidade, em perspectiva de fornecimento mundial e tudo. Então é esse o sinal que nós queremos dar para o investidor. Luiz, a verdade é, o que nós precisamos esperar é saber que existe um plano novo de funcionamento. Nessa hora, o problema de começar a agir já, que a Bolsa é barata, é tudo barato, é não saber se nós temos um mês, dois meses, três meses, seis meses, nós não sabemos. Então, quando isso for esclarecido, a situação muda total. Por isso que nós temos a chance de não aparecer muito publicamente, porque nós somos eternos, estamos muito otimistas com o mercado, principalmente o mercado de Bolsa, e podemos influenciar as pessoas, se esse movimento demorar mais do que todo mundo está pensando. Eu dava como certo que o segundo semestre seria o semestre em pleno, mas está mais ou menos claro que não vai funcionar. E vamos ter depois a segunda leva. Então, se não fosse a peça incógnita, já era para estar todo mundo extremamente alegre e agindo na base de comprar ações que estão ridiculamente baratas. Mas o investidor pode ter paciência, então, que isso vai perdurar por um bom tempo. É muito difícil ter paciência, porque é dólar que sobe, é Bolsonaro que fala, é tudo que vai acontecer dentro, só coisas ruins. É um aspecto muito ruim do momento. Não fosse isso o aspecto, o que vai acontecer? A Bolsa não tem concorrência de ninguém. Antigamente, a Bolsa era uma defesa para a inflação, defesa para o dólar, defesa para... Então, tudo acontecia e a Bolsa defendia. Hoje não. Hoje a Bolsa é o único lugar que pode... por dinheiro. Deram. Então, se você segurar um ano, uma ação, você vai perder 2% ou 3% de juros só. Então, você pode montar uma carteira, tendo a expectativa, escolher as ações que você quiser, acertar os setores, porque tem alguns setores que vão, quem sabe, nunca mais vão melhorar. Restaurante. De repente, o pessoal vai deixar de ir tanto restaurante. Viagem. O pessoal pode fazer menos viagem longe. Então, tem que estudar o que vai voltar depois da doença, o que modificou. Conseguir fazer um estudo. E aí, então, a Bolsa agora é só um tricado de dinheiro. Em caso, o CDI dá 2%, 2,5%, se dá, a ação é tipo 1%, com 1,5%, então você não ganhou nada aplicando dinheiro no mercado financeiro. Na Bolsa, você está comprando parcelas de companhias, elites do Brasil. E na nossa Bolsa, nós temos várias companhias, elites do mundo. Pedro Redoce, Pedro Brás, SUS, Clabin, são todas número 1 do que fazem. Em lucro, em qualidade, em perspectiva de fornecimento mundial e tudo. Então, é esse o sinal que nós queremos dar para o investidor. Excelente. Falei até um pouco de mais. Não tem problema algum, imagina. Sempre uma aula. Freda, eu queria te perguntar o que um engenheiro naval, é a tua formação, foi parar no mercado financeiro, como é que começou isso? Bom, essa questão de formação acadêmica, formação escolar e gestão, já foi tema até de uma carta nossa na Lasca, né? A gente se sente um pouco desprestigiado, porque você tem curso de formação de dentista, de advogado, de arquiteto, de médico. E qual que é o curso de graduação superior que forma gestor de recursos com foco em ações? Não tem, né? É só a vida. Não tem e não dá para ter. Porque você vê o Luiz Alves, é economia, sou engenheiro, o Mestieri lá fez administração, o Ney fez direito, teve cara que nem estava fazendo nada, a gente obrigou a fazer, terminou já. Então, assim, você vê que como você precisa de um monte de conhecimento, você precisa de contabilidade, precisa de economia, precisa de administração, precisa de história, precisa de psicologia. Precisa entender um pouco das pessoas, né? Você vai conversar com o presidente, vai conversar com o dono, vai conversar com outras pessoas de mercado, você precisa entender, né? Se é uma pessoa, é pilantra, é honesto, está falando verdade, está falando mentira, quer te enganar. Tem que entender muito de história lá atrás, de onde veio, né? Para onde está indo. Tem que ter alguma noção geopolítica. E um negócio que a gente acha super bacana, não muito comum, mas talvez seja o conhecimento ou a ideia, o conceito que mais nos provoca é biologia, né? Darwinismo, seleção, né? Você vê que empresas são seres vivos competindo por território, energia, grana e sobrevive não mais forte, mas o que se adapta melhor. Não adiantou nada o Walmart ser fortão, ele deixou uma Amazon aparecer. Então, você tem que saber um pouco de tudo e por isso que talvez a principal característica que a gente procura e das pessoas que a gente quer contratar ou estimular entre nós mesmos é um negócio que é muito visível no Luiz Alves. Curiosidade.